Olá amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez o review ou unbox, né? Os detalhes dessa ferramenta aqui. O multímetro digital da Texto do modelo 770-3. Você que está querendo adquirir uma ferramenta de precisão, essa ferramenta é top. É um multímetro digital True RMS da Texto que eu acabei de adquirir e ele vem nessa embalagem plástica, deixa eu tirar aqui a embalagem, que vem o multímetro e também as pinças, né? Para você fazer as medições aí de tensão e outras medições. Vem nessa pequena embalagem aqui plástica e eu confesso que pelo preço do instrumento eu esperava que viesse pelo menos um caserzinho de proteção. Mas como não vem, você também tem a condição de adquirir de forma separada. Então vende cases e demais acessórios, como por exemplo um outro tipo de garra que eu vou adquirir futuramente. Porque aqui, ó, esse tipo de pinça é o tipo de pinça tradicional. É claro, de ótima qualidade, né? Vamos dar uma olhada aqui. Aqui essa é a pinça tradicional que você encontra nos multímetros com uma proteção em ambas as pinças. E aqui o detalhe da parte de conexão no instrumento. Eu gostei que é bem robusta, de alta qualidade e também não dá mau contato aqui. Colocou, você precisa pressionar para travar bem. E além disso, tem também acessórios que você pode adquirir e colocar aqui também. Como por exemplo, né? Um sensor de temperatura do tipo K. Então vou adquirir alguns acessórios para o uso com essa ferramenta porque eu quero usufruir o máximo que ela pode me entregar. Esse aqui é um multímetro digital que para alimentação você vai utilizar três pilhas do tipo AAA, é a pilha palito, né, tradicional, de 1,5 volts. E ele tem as seguintes funções que você vai conseguir medir. Um detalhe interessante é aqui a parte de medição de corrente. Aqui, ó, a gente tem a garra do multímetro que não é daquela de abrir, é do tipo de recolher. Então, ó, você recolhe e aí, ó, coloca o cabo aqui dentro e faz a medição. Aqui a gente tem a tecla de, para poder selecionar as escalas, né, onde você tem a posição desligado, logo depois você tem a posição corrente elétrica, onde ele já mostra automaticamente, não precisando você definir aí se é corrente alternada ou corrente contínua. Então, de forma automática. Caso você queira selecionar, você tem o botão aqui, ó, select. Cadê o select? É aqui, ó, select, você pode pressionar e selecionar se é alternada ou contínua. Ou pode estar utilizando na forma automática mesmo. Então, a próxima função é tensão elétrica, também de forma automática. E aqui em cima, você tem as medições de resistência elétrica, continuidade, diodo, capacitor e também frequência. E aqui, você tem microampere. Uma escala muito utilizada aí para queimadores ou uma microcorrente elétrica. E nesse ponto, a escala de medição de potência elétrica, onde você vai precisar estar medindo tanto a corrente elétrica, quanto a tensão através das ponteiras, e você vai ter os valores de potência. Tanto potência ativa, potência reativa, aparente e muito mais. Potência elétrica nesse ponto. Uma outra função interessante é que tem aqui, ó, o Enrush. No caso, essa tecla aqui, você vai colocar, apertar, quando você quiser fazer a medição da corrente de partida. Então, eu vou jogar aqui em corrente, e se eu quiser medir a corrente de partida, só é apertar a tecla Enrush. Você tem a forma de utilizar esse instrumento, fazendo a leitura através desse display, ou até mesmo através do smartphone. Então, eu vou agora acionar o meu smartphone. Essa ferramenta tem Bluetooth, que se conecta tanto ao smartphone, ou também a um tablet, caso você tenha o aplicativo instalado. Então, primeiramente, você deixa na função desligado. Vou abrir aqui o meu aplicativo. Através do aplicativo Texto Smart, você vai conectar o seu equipamento ao smartphone, ou até mesmo a um tablet. Então, eu vou deixar aqui o aplicativo, e vou colocar agora para ele se comunicar com o meu aplicativo. Então, você pressiona a seguinte tecla. Essa tecla aqui, onde tem o símbolo de Bluetooth e iluminação, segura essa tecla e seleciona a função que você quer. Então, eu vou selecionar aqui a função de tensão elétrica. Pronto. Tensão. Pronto. Agora, ele já está procurando o aparelho para poder se comunicar. Aqui já apareceu em azulzinho no meu instrumento, no meu celular, em azulzinho, que está conectando. E assim que ele se conectar ao aparelho, ele já vai mostrar na tela do smartphone. Prontinho. Já está mostrando. Mostrando ali. E agora, todas as medições que eu fizer, eu posso estar verificando, né? Ao invés de ir no display do equipamento, está verificando aqui através do celular. Vou fazer até um teste bem rápido e mostrar em um outro vídeo as aplicações. Está fazendo diversas medições para vocês. Vou apenas demonstrar aqui a conexão dele com o meu aplicativo. Vou colocar aqui na tomada. Medir a tensão. E mostrar quanto vai marcar ali. Coloquei na tensão elétrica. Vamos aqui ao smartphone agora. Olha só. Aparecendo já no smartphone. A frequência de 59.92 e a tensão em 219 volts. Assim como no instrumento. Vamos ver aqui. Vejam os dois, ó. Vejam só os dois. Medindo tanto no instrumento quanto aqui no meu smartphone. Então, esses são os detalhes dessa ferramenta top demais. É o texto 770 barra 3. O multímetro digital True RMS. E em breve vocês vão ver essa ferramenta em ação em diversos serviços que eu vou fazer pelo campo. Essa ferramenta eu vou utilizar bastante e principalmente porque eu vou conseguir medir a potência do equipamento na hora que eu estiver fazendo reparo. Enviar até um relatório através do aplicativo para o meu cliente. E com isso fazer até um comparativo, né? Entre antes de uma manutenção e depois quanto o equipamento está consumindo. Além, é claro, das medições de corrente, tensão e muito mais. E o principal, a precisão da ferramenta. Um abraço a todos vocês. Espero que tenha te ajudado. Acompanhe outros vídeos que nós temos aqui no canal. Vai estar passando em alguma área. E se você quiser se especializar na parte elétrica da refrigeração ou em refrigeração comercial, conheça nossos treinamentos. Está na descrição ou vai ficar passando aqui do lado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.